Mãozinha em cima Choveu, choveu, choveu Agora ela me liga E quem não quer soar? Atende aí, vai, veja Oi, alô, alô Prazer, eu sou o amor O amor, o amor Que você desprezou Vacilou, tu ligou, tarde Minha agenda já lotou Vacilou, não, calma, lá De todo mundo dançando Oi, alô, amor Rebola, chama O amor, o amor Que você desprezou Vacilou, tu ligou, tarde E a minha agenda já lotou Vacilou, tu ligou, tarde Minha agenda já lotou Joga a mão pra cima e grita Tome 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 Você é que é valer Olha que eu queria Oi, alô, alô Oi, alô, alô Prazer, eu sou o amor O amor, o amor Que você desprezou Vacilou, tu ligou, tarde Minha agenda já lotou Vacilou, tu ligou, tarde Minha agenda já lotou Oi, alô, alô Prazer, eu sou o amor O amor, o amor Que você desprezou Vacilou, tu ligou, tarde A minha agenda já lotou Vacilou, tu ligou, tarde Respeito, bro Checa valeiros Batendo promoções